Nós vamos agora bater um papo com o João Bernardes, ele que é gerente de relacionamento aqui da Casa 10. E como vocês viram agora mesmo, nós tivemos um bate-papo com a Nelice Irino de Mello e Marlene Serviglieri, falando dos livros, que também foi um convite para que viesse conhecer essa maravilha que é a Casa 10. Agora eu quero saber algumas coisas do João. João, há quanto tempo existe a Casa 10 aqui em Ribeirão Preto? A Casa 10 está aqui em Ribeirão há cerca de dois anos, trouxe um conceito diferente de imóveis planejados para a cidade, a cidade estava precisando, é um campo bem promissor e a gente acredita que a cidade merece ter os produtos Casa 10 na casa dos seus moradores. É um produto totalmente diferenciado, nós temos algumas parcerias fortes, ferragens retes, MDF da Duratex, então tudo que incrementa e pode dar valor visual e valor do produto mesmo para a casa do cliente. Garantia de cinco anos, assistência técnica, tudo que pode facilitar a vida do cliente e deixar ele sossegado quanto aos seus móveis, a Casa 10 pode oferecer, com certeza. Se eu pedir para você fazer assim uma demonstração de cada ambiente, você poderia? Com certeza, aqui os ambientes eles foram planejados para a gente poder mostrar toda a capacidade para os clientes que vêm visitar o nosso showroom, para eles poderem ter a noção do que nós podemos oferecer para o próprio projeto. Então a gente tem essa capacidade de poder demonstrar ambiente por ambiente, cada diferencial que ele oferece. Então agora eu vou pedir para ele, ele vai a cada ambiente, ele vai mostrar para vocês, e vocês vão ter certeza de que eu não invento e nem aumento, porque você vai ver o que é que existe de bonito aqui na Casa 10. Esse ambiente, o home office, planejado de uma forma que a gente pudesse mostrar alguns diferenciais da Casa 10. Por exemplo, as texturas exclusivas que a gente vê, por exemplo, esse que é o couro valentino, junto com a madeira que é um cacau, um sistema de fixação todo diferenciado sem tapafuros aparentes, cantoneiras, cromadas, tudo diferenciado para poder agregar valor visual para o cliente. Nesse ambiente da cozinha, a gente tem vários diferenciais para apresentar. Temos toda a linha de amortecimento de portas e gavetas. Trabalhamos com vidros da Tecnovidro, com amortecimento. E temos também a parceria com a Electrolux e Fischer, podendo oferecer o melhor preço para os nossos clientes, com o melhor prazo de entrega e a garantia do fabricante. Além de todos os diferenciais apresentados, a Casa 10 oferece mais de 30 padrões em cores, incluindo lacas, alto brilho e fosca. Mais uma infinidade de vidros, podendo aumentar ainda mais as possibilidades de projeto e design para os móveis dos nossos clientes. Para a linha de dormitórios, mais alguns diferenciais. Além da porta de correr no sistema de 18mm, nós temos o vidro comum e o vidro refleta, mais os sensores de presença que acendem ao abrir a porta. Obrigado. 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 Obrigado.